Ei, o que é cheio? E venho de volta. Não há menos por agora, a terceira, sem ficar almas para a minha roda. E vós, por favor, está lá, viu? O que é que este chupou estava para a guia de seco e nem consigo perceber nisso que é uma frase? É, o que estava a dizer que era para começar com os trabalhos pesados para não ficar mal a que se põe os costos depois a roubar na base. Está a ver rápido, é? Vai? Um beijo, só para o estelinho. O que é que está a dizer? Está a dizer que a gente deve ter os estudos e que de meia e meia hora a gente descansa-se sem caminhar. Como se precisar? Aquela parede é para continuar a tapar. Aquela pedra que está lá atrás tem que ser ali tapar. E aquela estilha é para despejar-se da casa. Tem? Tem. Esta obra está pela próxima ponte. A ferramenta já está pronta. Agora a peira do carrinho ponte. E eu vou-lhe fazer aqui para fora. E eu vou-lhe fazer aqui. É. Uma chora que já disse. Já me esqueci de dar daquilo que ele disse. Portanto. Um parede para tapar. Uma pedra para tré. E tiro-lhe-lhe para desviar. Essa parte. Pegar com limão e andar. Ok? Bem... Coisa ali em casa quem é? Vá bem. C textura. Boa bem. E agora ele diz que eu tô aqui a dizer igual para dar-lhe visto para dar-lhe instruções. Não! Ele está a dizer que eu é que sou chefe da bola! E agora, pessoal? E tu? Que engraçado! Quando na base o meu pai trabalhava, seja qual fosse o meu, então eu vou dar um negócio. É bom, então você não tem ideia dos quadros. E se de pai era na base, chefe de incerteza. Em tua casa não faltava nada. Ou seja, teve uma grande riqueza. Tanto em ganas não fazia. Ora, na minha casa a gente tinha um futebol. Um fogo, uma terradeira, um aspreco e um gel. Um micro-oeiro e uma batedeira. Oi, pai! Teu uma batedeira de barro, viu? Acalas fazer burro? Você viu? Sim, mas eu não vou embora. Não? Está lá. Major, a batedeira avariou e abasso o chefe. Isto me tocou cá com os consons. Major, a minha mal nunca deixou para o teu chefe. É bom, mas a batedeira teve uma avaria. Na infeliz é o casil. Como é que a tua mãe batia os seus bons e inteiros? Ao fazer como é para a mandar, a bão Maria bate à mão. É verdade. E o diabo? 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 O diabo? O diabo? O diabo? E-me sabe que appearances bem aicieis, é. O diabo, o diabo? O diabo? E as cenas impresora, nele! Pá, acن service abaixa ó E hoje em dia foi-te ao teu robote. Quando a maturada chega ao fim, fica assim. Deus ou três mongeiros. E eles me envolvem pra mim. Ah, ô senhora, eu também já fiz muitas obras negras. Já trabalhei muito na área de treino. Que é nada. O senhor para mim só veio aqui fazer papel marico e já aqui faço para pouco panela. É, vai, que eu dou uma paixa lá para fora que já não te posso instruir. Bom, eu queria saber as obras para a gente que eles são. Olha, eu acho que sim. Ainda é a obra, mas eu acho que sim. A maturada diz as obras às vezes. O que é louco que tu há? É assim que eu vou procurar as obras. Ai, como é isso? O que é isso? 但 até o que é que ninguém promete e deixe contra a destino case. Ah, o que é isso? Eu também pôr, eu bijuz. Vou à casa para a nuixa dos clavos. Que pode? Busca! É bom! A genteierte aqui, a uniforme respectfully, A gente UKRI. Tu me, me too. Garvel, GOLF! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.